e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai falar alguma coisa aí ó oi vou colocar você lá no youtube lá ó oi nós vamos fazer um vídeo agora da hora uma 300 gostando da corrida com a e aí e aí com o com menos de um ponto zero vai ralar 300 ó eu vou eu vou colocar aqui em cima aqui vou vou colocar lá de capa lá ó aqui aqui Você quer empinar, filho? Pode trocar qualquer. Não para. Você quer cortar o empinante. Pode começar a empinar, chamado RL. Aqui é piloto de fuga, rapaz. Nem caderno é pneu, tio. Cê é louco. Seu massa. Cê é louco, rapaziada. Chama que é nóis. Chama que é nóis que o bagulho é louco, filho. Vamo que vamo, moleque. O bagulho é louco. Processo é leite. Chama que é nóis. Vai é da CB300. É isso aí, rapaziada. Tô... Passar por aqui, ui, louco. Mas... Longe, mas é mais... Suave. É isso aí, rapaziada. Tô usando aqui hoje. Salve, salve pra todo mundo. Boa noite. Tô usando aqui hoje, rapaziada. Mudei o... Cartão de memória. Tô usando o cartão de memória aqui. Classe 10 agora. Tava usando o cartão de memória aí na câmera, hein. Tava usando o cartão normal, hein, louco. Os vídeos, às vezes, davam uma travadinha. Agora vamo ver como vai sair a qualidade da imagem do vídeo, moleque. Tô gravando o primeiro vídeo da noite aí. Vamo que vó. Ó... Primeiro vídeo da noite com o cartão classe 10. Não sei como vai sair a qualidade do vídeo. Não sei se vai ser melhor do que o que tava. Não sei se vai ser boa, não sei se vai ser ruim. Mas estamos aí, né, louco. É... O pessoal tava falando aí que é melhor, né, louco. Vamo que vamo ver como vai ser. Vamo ver como vai ser a imagem aí. Gravando a noite aí. E... Aqui é um pouco escuro, né, as ruas aqui. Então, rapaziada, depois no próximo vídeo eu gravo aí, de dia. Beleza, beleza? Vamo que vamo, louco. Vamo lá pra Santana de Parna aí, vamo, moleque. Deixa eu ver se tá falando a gente pra cá. Tá. Passar aqui. Passar aqui. Tá de 35. Passar aqui. aqui é louco rapaziada, tem que buzinar fi, escapamento original é foda, escapamento original é louco moleque, vídeozão no ortono mais um vídeo do bairro da cb300, saindo aqui do trampo do Alphavilla, tem um radar aqui nessa descida, um radarzinho aqui, 50 por horas, sequentinha, acho que não pega mais não, vamos que eu vou. Aqui rapaziada, ali a minha direita, ali é o tamboré 3 e do outro lado é o tamboré, acho que é 4 eu acho. Vamos que vamos Zic! Tomar cuidado aqui em Santana de Pernambuco, tá cheio de radar moleque, cê é louco cachorreira, tem radar mais do que carro fi, lugarzinho que tem radar da bexiga, cê é louco, tem mais radar do que tudo fi, tem mais radar do que carro moleque, sai devagar aqui, senão são uns 10 multa aqui também nesse radar, aqui acho que pega velocidade, pega tudo aqui nesse radarzinho aqui. É fi, se eu tô indo pra lá, a Anaê vai tá investindo nos radar viu, radar virado no 70. É range, vamos ligar a setinha pelo menos né fi, ligar a setinha, é bom né, vai cortar na frente do outro aqui sem dar seta, quer ver? Quer ver? só até jogar pra cá. Eita cabruco! Fica desperto aqui ó, como tem uns busão ali, pararam e os caras já iam embora com a sua frente, aí nasco, mais um sem dar seta. Agora é louco rapaziada! Agora é louco pra cê ser lento moleque! Vamos gravar aí até lá perto do, até no trevo ali do centro de Santana de Parnaiva. Vamos gravar até próximo ali. Olha o busão! O busão atrapalhou todo mundo aqui fi! Que peste que tem ali na frente fi! Tem uma viatura ali na frente moleque! Passando aqui na conta-mão aqui! Deixa eu ver se vem cá, não vem cá! Passar até ali! Passar até aqui! Vai com o radar pegando nós na... Um radarzinho aqui! Trânsitozinho aqui né rapaziada! Esse pedacinho aqui de trânsito! Cê é louco fi! O gcm aqui na frente né moleque! Cuidado pra não levar em quadro! Senão vai atrasar nós! Mais! Aí é pior que essa... Essa luz ai fica atrapalhando! A busão vai querer entrar só depois de mim! Caramba essa luz ai atrapalha os olhos da gente fi! Esse... Joroflex! Acelera fio! Vai! Cê tá podendo passar aqui fi! Vamos mostrar nossa rutina ai do dia a dia! Sempre tá tendo vídeo ai do dia a dia do Bahia da CV300 no moleque! Cê de Santana fica pra lá! Chega na esquerda ali! É isso ai moleque! Vou desligar o vídeo por aqui rapaziada! Esse pedaço aqui é um pouco escuro e a imagem não sai muito boa! Beleza? Falou, falou ai nós tamo junto! Bahia da CV300 chama que é nóis moleque! Tá belo!